Na época do Faustão, você foi perseguida por stalker, né? Fui. Era loucão mesmo? Nossa senhora. Eu não conheço pessoalmente, ele mandava... Era pra internet. Ele mandava e-mail, ele mandava... Era direct, ele fazia vários Instagrams. Que tipo de coisa ele fazia? Ele, na cabeça dele, a gente era casado. Na cabeça dele? Chegou a mandar convite do nosso casamento. Meu Deus. Olha o louco. Você foi? Não, não fui. Se ele me mandasse, eu ia. E aí, ele criava histórias. Então, assim, por exemplo, eu postava os stories no dia. E aí, dependendo do que eu postasse, ele falava, se for sim, era uma piscada de olho diferente que eu tinha dado. Se fosse não, era alguma outra coisa assim, entendeu? Então, ele, com base nisso, ele criava histórias. Aí, eu percebi que você quer ir pra praia porque você usou um laço rosa no story, tal, tal, tal. Meu Deus, ele é doente, mano. Fica feliz que tá falando dele na entrevista. Ele tá acompanhando. Ele vai chegar um sinal pra ele. Quanto tempo... Bom, a gente só tá... Você, você não leia sinais errados, senhor Stalker. A gente só tá dizendo como você é doente mental. Só isso. Não tem nada. Não vai mandar coisa de novo pra Érica, tá bom? Ele parou? Parou seguindo. Como que ele parou de te encher o saco? Então, o que acontece? Eu, na verdade... Não é polícia. Hoje, o que eu faço? Anda com arma. Não. Eu não posto tudo, por exemplo, no real time, sabe? Eu tô aqui, eu demoro um tempo pra postar. Eu acho que hoje a internet, ao mesmo tempo, é uma coisa muito legal, é muito perigoso também, né? Pra não saber onde você tá. Pra não saber, porque já aconteceu um outro caso também. A gente ensaiava, na época do Domingão, a gente ensaiava numa academia, num shopping. E aí, sempre aparecia, de vez em quando, alguém lá, ou, sabe? Sabia o horário exatamente onde a gente tava, nos lugares. Então, assim, é perigoso. Hoje em dia, eu tomo muito mais cuidado com relação a isso. Sabe o que eu faço? Eu tô postando agora que você tá aqui, então melhor apagar. Não dá pra apagar. Mas sabe o que a Érica faz de nunca postar em real time? Eu faço há alguns anos, mas pra fugir de oficial de justiça. A gente nunca sabe. Eu sou igual se o oficial de justiça chega no meu prédio, eu saio pela outra entrada. Funcionou, né? É boa essa ideia, velho. Mas ele parou? Eu posto onde eu tô e o pessoal vai embora. Não, ele parou, agora ele parou. Já tem um tempinho que ele parou. É? Você nunca viu a cara dele? O que se você visse fosse um cara bonitão? Ah, mas eu acho que não era... Muitas histórias de amor começaram assim. Não, mas ele era mesmo bonitão, muito... Psicopata costuma se atrair. É, pode ser o cara mais bonito do mundo, mas as coisas que ele mandava, tipo, viajava. Sei lá, enfim. Bom, então tá bom. Vou mudar minha estratégia na próxima. Já vi que é assim. Você era bailarina e tinha muitas bailarinas no Faustão. Todas muito talentosas, todas bonitas, todas lindíssimas, cada uma com seu stalker particular. Isso. E sai a treta? Porque, vamos falar a verdade, quando tem muita gente, tem treta. Aqui tem treta? Muita? Não, aqui não tem nenhuma treta assim. Tem uma grande família aqui, a família da Flor Delis. O maior cristão do Brasil. Eu acho o quê? Que a treta acontece quando a gente tem algum grau de amizade. Como não é o caso... Ah, então, vocês são inimigos. Nem inimigos. Só vai ter aparência aqui na rua. Eu apenas tenho um profundo desprezo por todos que estão aqui. Não chega nem a inimizade. Então, pra mim, tanto faz o que eles falam. É sério isso? Então tá bom. Olha isso, Roger. Ô, Júnior. Põe ele pra casa do Faustão e ele te retribuiu dessa forma. Eu não levei, eu que levei ele. Aquele negócio de manter distância do Covid, a gente já faz tempão já. Poxa, minha...